Estamos aqui na casa de detenção de São Luís do Maranhão, vamos conversar com a pastora Kátia. Pastora, ontem teve aqui a roda integrativa comunitária e hoje mais uma roda integrativa, como está sendo realizada aqui na Cadete. O objetivo principal desse trabalho é na ciência da terapia. O objetivo é que eles venham se expressar, colocar tudo aquilo que eles têm dentro, é uma forma de botar para fora os sentimentos, os rancores, ter que ter um pouco mais de liberdade nos seus sentimentos. Isso aí vai ajudar muito a gente, nesse período que eles ficarem aqui, vai ajudar muito, também vai se associar com o trabalho que nós já temos aqui de evangelismo. Bom, e o trabalho realizado ontem, como é que foi? Foi bem aceito, foi muito bom, o número de pessoas foi por sinal bem maior, né, foi bem agradável. Quantos detensos participaram na roda de onda? Trinta e dois, trinta e dois internos participaram desse trabalho de onda. A Cadete vai continuar realizando esse trabalho de roda, de roda terapia integrativa? A intenção é essa, de continuarmos com esse trabalho. E quando é que vai voltar a acontecer de novo o evento? Semana que vem, esse trabalho que nós estamos querendo que ele fique semanalmente, pelo menos uma vez por semana. Pelo menos uma vez por semana vai ser realizada aqui na Cadete, então, a roda de terapia integrativa, né? Conversamos, então, com a pastora Kátia, da Casa de Detenção, ela que faz parte também do grupo de evangelização dos presídios de São Luís, direto da Cadete São Luís do Maranhão, para o SJ Notícias, informou o Estrembion.